Vamos agora para as nossas pautas jornalísticas, a gente começou inclusive na escalada esse caso, que é realmente impressionante, que após um assalto um bandido acabou caindo da garupa do comparsa e foi pego pela população, acabou se dando mal, naquele momento em que a população já revoltada com essa situação, com essa onda de violência, de criminalidade, não aguenta mais sofrer na mão dos criminosos, até porque vê todos os dias a polícia prendendo e a justiça assaltando e aí resolve realmente agir com as próprias mãos. Conta mais detalhes para a gente do que aconteceu, Amanda. E a população de Manaus, gente, eu estou amando a população de Manaus porque eles não dão trégua, meu amor, eles tacam o pau mesmo no bandido e a gente gosta assim, porque minha gente não tem mais quem aguente. Gente, esse bandido aí, ele não escapou, ele fez uma série de assaltos lá, né, nas redondezas e a população meteu chute e largou coisa em cima dele. Foi uma coisa, esse homem aí que você vê que está sendo espancado, ele não foi identificado ainda, mas ele foi brutalmente espancado, né, ontem na quarta-feira, após cometeram uma série de assaltos. Neste vídeo está sendo gravado por testemunhas que mostram um momento que esse suspeito é agredido brutalmente, com chutes, com socos, na principal avenida de Manaus. E no vídeo, gravado por testemunhas, é possível ver o momento em que um homem agride o suspeito e diz Tu ainda vai roubar? Acaba sem vergonha. Tu vai roubar ainda? Mesmo levando tudo isso? Enquanto o indivíduo, ele geme de dor e pede, pelo amor de Deus, para que pare de ser agredido. Segundo testemunhas, o suspeito havia cometido assaltos e tinha sido pego em flagrante por pessoas no local e ainda não há mais informações sobre este caso. A gente só tem esse vídeo para mostrar para vocês. E bandido levou pau nas costas e é sobre isso, meu amor. Vai roubar ainda? É isso que você merece. Somente isso. Agora a gente espera que você tenha plena consciência, se é que esse bandido ainda tem consciência, de parar e virar gente. Se estivesse trabalhando, se estivesse estudando, se estivesse tentando ser um profissional na vida, sendo útil na vida de outras pessoas, talvez ele não estaria nessa situação deplorável, que eu acho assim, humilhante. Para qualquer pessoa, teve muita gente ali tentando te espancar, ou ser um assaltante, ou ser uma pessoa ruim. Mas uma pessoa se coloca nessa situação é porque quer estar ali, porque a pessoa decide roubar, a pessoa decide assaltar as pessoas, a pessoa decide ir lá e pegar o dinheiro do cidadão. Então, nada mais que merecido, né? Não aguenta mais. Criminalidade e impunidade, né, Ju? É verdade, é verdade, viu? Quando a polícia não faz, não resolve, aí a galera se revolta mesmo, com toda razão, né? A gente trabalha tanto, tanta gente morre de trabalhar o dia todo, para conseguir o mínimo, e aí vem um cidadão desse, cidadão, a gente chama de cidadão, um bandido mesmo, nojento. E tira o pouco, mas aí acabou sofrendo as consequências e foi inchado aí pela população. Mas aqui a gente reforça, né, que a gente não compactua, não incentiva a violência, mas se vocês quiserem a gente mostra, né?